Com o objetivo de impulsionar a indústria nacional de defesa, o governo brasileiro fará parceria no setor com países árabes. O fortalecimento da indústria nacional de defesa é um dos objetivos estratégicos do Ministério da Defesa e importante vetor para o desenvolvimento da economia brasileira. De acordo com a pasta, a Secretaria de Produtos de Defesa formalizaram um memorando de entendimento com a empresa Golden Group, líder no fornecimento de produtos destinados às Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes estão entre os cinco países que mais adquirem produtos brasileiros ligados à indústria de defesa. Somente entre 2019 e 2020, o Brasil exportou para a região cerca de 426 milhões de dólares em equipamentos bélicos. Dois novos acordos foram firmados há dois anos, o que expandiu o comércio entre Brasil e os árabes.